Maravilha, né? Hinoos maravilhosos ao Senhor sentindo aqui a presença através dos louvores, dos testemunhos agora chegou uma hora que nós tiramos para prestar atenção na mensagem que vai ser pregada porque Deus tem uma palavra para cada um de nós algo que Jesus nunca deixou acontecer é despedir o seu povo de mãos vazia Deus tem uma palavra para você glórias a Deus e essa palavra Deus já colocou ela no coração do pastor Nilo que vai trazer para nós agora vamos colocar de pé para nós recebermos aqui o nosso pastor que está pregando nesta noite glórias a Deus pastor Nilo vem com o Senhor meus irmãos a paz do Senhor Jesus a todos na oportunidade cumprimentar e agradecer nosso amigo né pastor Manuel por esta honra este convite feliz de estar com vocês na oportunidade a pastora todo o ministério desta igreja todos os irmãos também cumprimentar né que grande amigo né o pastor João Rodrigues servindo junto né pastor Valdeci homem de Deus eu tenho muita presa pelo Senhor pastor Breno pastor Igor pastor Igor é vizinho né e estamos aqui hoje pastor que representa aqui o nosso líder maior pastor Itamarques pastor Itamarques a gente congregou junto quando era solteiro já a gente tem um tempo já né só que eu estou pastoreando já tem 30 anos né não tem um tempo que a gente está nesta jornada aí louva a Deus pela vida de cada obreiro cada irmão cada irmã cada amigo que vem esta noite para prestigiarmos junto a adoração ao nosso Deus pode acontecer tudo aqui irmão mas se não acontecer a adoração não valeu a pena aqui nós temos que prestar a Deus um culto louva a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha no meu missionário em inglês toda a igreja que maravilha que maravilha ter vocês aqui em Wesley todo mundo né meu amigo ali né Zé dos Anjos é o homem da oração viu pastor Manel você chega lá 5 horas da manhã está esperando na porta lá antes de aceitar Jesus eu dizia para eles eu não te entendo não porque orar de madrugada é mais difícil que a ser crente você ora de madrugada e não é crente não estou entendendo mais nada todo dia ele estava lá você chegava lá ele estava lá na porta da igreja meu Deus que coisa agora hoje Deus dá honra prazer que maravilha Maria Lissa o nosso secretário chegou um pouquinho mais tarde mas que caça boa chega tarde então Deus abençoe Antônio chegou a vereadora também bem tarde os meus vice-pastores pastor Nilton Alves que está aí alguns pastores Joaquim Sabino muita gente boa aí e uma honra encontrar aqui os meus amigos porque no dia 7 e 8 de setembro é lá em Palminópolis eu aguardo vocês vejam o que está chegando está chegando que maravilha meus irmãos eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração quem me conhece sabe quem não me conhece fica sabendo eu sou apaixonado por Deus eu sou apaixonado por adoração a Deus e sem adoração não vale a pena né pastor Bram nós viemos aqui unicamente porque Deus nos trouxe aqui e você que está sentindo desde já a graça de Deus esse Deus presente esse poder essa alegria começa a glorificar porque ele está guardando de mim de você o culto individual aonde nós vamos derramar perante Deus e Deus vai nos atender você é Deus você tem a certeza que é Deus glória a Deus né você sabe que bom estarmos aqui glória a Deus a palavra de Deus em Isaías 53 eu estou invocado que essa palavra já tem dias primeiro o pastor manda um convite aí eu fiquei apertado primeiro eu fiquei apertado tanta gente boa aí tanta gente boa se não o pastor só está de brincadeira comigo mas a gente fica feliz e fui orar a Deus e Deus colocou na minha mente essa palavra quem deu crédito a nossa pregação quem manifestou o braço ao Senhor porque foi subindo como um renovo de uma terra seca perante ele não tinha aparência e nem formosura e nós olhávamos pra ele nenhuma beleza vírus para que eu desejasse era desprezado e não fizemos dele caso algum Deus abençoe tome assento e adore a Deus eu queria chamar a sua atenção nesta noite antes da palavra eu não vou estender muito uma porque não sou pregador pastor dirigente é pregador pastor dirigente é ministro vira administração passou a palavra não prega ministro aí o povo diz assim o pastor Nilce é bravo bravo vocês querem ver bravo é o Deus que eu silvo o Deus que eu silvo que é bravo ele faz secar as águas ele faz brotar água ele faz renovo ele faz coisas grandes ele faz coisas especiais ele faz morto ressuscitar ele faz mudo falar ele faz cego enxergar ele faz coxandar esse Deus é poderoso e ai de mim de você se não adorar esse Deus a bíblia conta a história de um rei de um rei não é qualquer pessoa não um rei um homem especial que morreu comido de bicho porque não deu glória ao nome de Jesus deu pra você pensar deu pra você pensar a responsabilidade nossa aqui nesse lugar e aqui se tornou casa de Deus hoje é casa de Deus nós estamos na casa de Deus nós estamos em pedeu de Deus e o Deus dessa casa está aqui o Deus dessa casa está passeando aí o Deus dessa casa está emocionando você aí e eu se eu fosse você eu já começava a adorar se eu fosse você eu já começava a glorificar porque é tremendo a graça desse Senhor eu queria chamar sua atenção um pouquinho pra você pensar um pouco atrás voltar o seu raciocínio e lembrar de onde é que Deus te deu aonde você estava Josinho o dia que Deus te chamou qual é a sua situação e esse Deus bateu os olhos em você colocou os olhos em você e amou de um amor extraordinário e resgatou e trouxe pra esse lugar e agora deu pra nós veste nova deu pra nós coroa deu pra nós alegria batizou com o Espírito Santo agora ele te revela os mistérios e você levanta e começa a falar com o povo os mistérios que ninguém sabe mas ele começa a colocar na tua mente porque ele é o dono do mistério ontem eu estava na tarde da benção e ali aquele calor aquela coisa loucura pregador de rio verde e de repente ele começou a pregar e ele foi pregando e depois ele virou pra mim e disse olha pastor no ano tal no dia tal aconteceu assim e assim e alguém ia fazer isso e isso com o senhor e Deus falou assim não bote a mão nele porque ele é meu e ai de você se bota a mão nele ele diz ainda mais eu sou capaz de lhe tirar a vida nem bate no peito e diga eu sou amado de Deus eu sou escolhido de Deus eu sou um vaso de Deus e eu sou um adorador de Deus aproveite o fone do que você tem e dê glória ao nome desse Deus profeta Isaia todo mundo conhece o profeta todos nós tem um momento de fraqueza e somos dados pastor Emanuel é acreditar no homem mas somos dados a dar si acreditar no homem dar toda a esperança que nós temos no homem mas é capaz de fazer isso pegar toda a confiança que nós temos e coloca no homem e ai Deus fecha a porta e a decepção vem nós conhecemos esse profeta Oswaldinho a Bíblia diz que esse homem é um profeta de Deus escolhido de Deus é o que eu gosto de fazer é meditar sobre a escolha pastor Valdeci que Deus faz das pessoas você está sentindo Deus aí fala na noite olha na raça fala na noite é a escolha que Deus faz você olha e diz assim se tu presta não isso nunca vai virar nada ai Deus está olhando pra você e a mãe diz vai eu vou entrar na vida dele eu vou entrar na vida eu vou tirar do bicho e vou colocar no meio dos grandes mas como eu disse pra vocês nós costumamos acreditar no homem Israel é chamado por Deus mas põe a confiança no rei e agora confetiza e agora faz tudo mas acreditar no rei é meu primo é meu primo eu posso falar porque ele garante o taco comigo aí Deus desce do trono se eu vou fazer uma coisa nova e grande aqui que vocês não conhecem aí a menina e no ano em que morreu no ano em que morreu eu vi o senhor assentado no grande sublimo não sei se você gosta tem gente que não gosta se você não gostar não tem problema eu costumo dizer assim quando ele é comigo sabe fica na tua mas vira pro teu colega e diga pra ele assim não espera ninguém morrer pra você adorar não espera que Deus mate ninguém pra você adorar adora enquanto adora enquanto tem vida adora enquanto tem paz adora enquanto tem razão o ano em que morreu eu guias eu vi o senhor assentado num grande sublime trono e a sua glória enche a terra a terra tá cheia da glória de Deus quando eles pensavam assim acabou tudo não tem mais condições agora não tem mais jeito agora o rei morreu a nação tá em dificuldade aí Deus abre os olhos do profeta e diz eu vi o senhor ninguém me falou ninguém me contou e eu vi eu enxerguei o senhor assentado num grande sublime trono e a terra encheu da sua glória mas quando ele tem versete a miséria esse era o nosso problema quando nós sentimos nós sentimos miseráveis porque Deus é eternamente grande aí ele grita ai de mim que vou perecer eu vou morrer eu não mereço eu não posso eu não tenho condições aí o anjo do senhor voa lá no altar pega uma brasa no contenaz e vem voando e purifica os lados do profeta aleluia glória a Deus glória a Deus olha eu vou ter o colega e diga pra ele assim o processo de santificação fala pro teu companheiro aí o processo de santificação é doloroso você acha que tá passando na luta você acha que tá passando pela prova não você está passando pelo processo da santificação Deus está fazendo de você um vaso Deus está fazendo de você uma pessoa forte Deus está fazendo de você um vencedor porque o processo da santificação é doloroso você acorda de madrugada você chora nos pés de Jesus você jejua você faz tudo e você vai as lágrimas e parece que a resposta não vem tem a calma a calma porque o processo da santificação traz dor na alma traz angústia mas daqui um pouco alguém vai olhar pra você e vai dizer quem te viu e quem te vê e quem te viu e quem te vê e aí vai balançar a cabeça e vai dizer se eu sabia que Deus ia te honrar eu sabia que Deus ia fazer isso e aí o profeta olha aqui e diz assim ele conversa com ele o que é chique do crente não é você falar dos outros o que é chique do crente o senhor não é falar dos outros é você conversar com o senhor isso Davi conversava com o senhor meu acalma minha alma fica tranquila o senhor existe vai levantar do trono porque te abate minha alma ainda tem esperança tem uma corrente de água tem um rio de água viva ele conversava com o senhor o que é chique de nós irmão é falar com a gente e agora Isaías começa a falar pra ele conversar com ele e interrogar ele quem deu crédito a nossa pregação parece que o culto foi uma mesa parece que os louvores foram perfeitos parece que Deus fez maravilha perfeita parece que Deus estava no púlpito pastor Manuel parece que Deus te dirigia passo a passo mas ninguém aceitou Jesus ninguém manifestou parece que não teve nada que fluiu tem sim tem uma grandeza de Deus pode não ser hoje mas amanhã alguém vai voltar alguém vai voltar e vai testificar olha pra mim aqui deixa eu dar um testemunho pra você pastor João lembra disso no ano de 97 eu estava em posicionário meu chapoque minha primeira igreja eu chamava Celzinho pra mim não tinha nada mais importante do que era posicionário pra mim era o melhor lugar e nós fez a igreja construiu a igreja foi inaugurar 13 e 14 de setembro de 97 irmãos alguém aqui deve ter ido lá sabe de que eu estou falando foi uma loucura de festa duas mil pessoas mais ou menos não tinha espaço nós organizamos o espaço da refeição querendo alguma coisa no final você abriu o portão e largou tudo pra lá porque não cabia o povo não tinha jeito do povo ficar o povo saia pra todo lado mas o que que acontece no sábado no dia 3 o pastor Dax o pai ele pregou quando foi 10 horas olha o que tem na tarde 10 horas ele levanta uma palavra profeta e diz assim eis meu servo amanhã nesta hora eu vou fazer um grande milagre aqui a ansiedade era grande tanto eu quanto a ele ansiedade grande eu olhei no relógio 10 horas da noite e nós todo mundo foi embora e nós ficamos conversando os irmãos já foi dormindo na madrugada e a expectativa amanhã 10 horas amanhã 10 horas tem um milagre chega uma coisa de Deus aqui e quando foi no domingo aquela loucura de gente o pastor pregou equipe obra de amor cantou mas nós não vimos nada aí nós virou a prática e o milagre de Deus Deus não falou que tinha um milagre aqui hoje 10 horas mas cadê o milagre não chegou não tem mas não viu aí ficou tranquilo na entrada da barraca lá tinha uma irmã ela é de Diana e Guns a irmã sentada lá e ela começou a chorar aí o diabo chegou pra ela e falou assim quem foi irmã eu posso te ajudar ela falou assim não eu queria tanto que o pastor viesse aqui e colocasse a mão na minha cabeça eu precisava que viesse aqui que Deus trabalhasse pra ele vir aqui com a mão na minha cabeça aí o pastor o diabo falou assim fica tranquilo irmã se o pastor não vim Deus vem se o pastor não vim o anjo vem e vai acontecer o milagre o que que era o milagre a irmã era cancerosa a cirurgia marcada pro outro dia pastor João Rodrigo na segunda-feira no dia 15 de setembro e ela saiu chorando e pegou rumo a Goiânia quando ela chegou em Goiânia no consultório médico o médico ia fazer a cirurgia e falou pra ela vou dizer uma coisa pra senhora eu não vou fazer sua cirurgia e ela disse o que? o tanto que eu batalhei pra fazer esses exames o tanto que eu batalhei pra acontecer o senhor falar pra mim que não vai fazer disse não eu vou fazer eu vou passar a senhora pra um outro profissional e ele vai cuidar da senhora e ela começou a chorar e ela disse fica calma deixa eu te explicar é pra o doutor fulano esse negócio e ela saiu triste aí chegou lá no outro médico o médico olhou pra ela e disse assim mas eu conheço seu médico seu doutor ele é um profissional porque que ele tá te encaminhando pra mim disse eu não sei eu disse ah mas vamos fazer uns novos exames com novos exames doutor eu falei mas o tanto que eu batalhei eu falei calma vamos fazer eu vou explicar pra senhora o que que tá acontecendo porque eu olhando pra senhora a senhora nunca teve câncer tem doutor tem doutor eu sou cancerosa comprovada por exame ele disse mas nos meus olhos não e eu preciso comprovar vamos repetir os exames repetir os exames e ele olhou pra ele e disse eu não disse pra senhora a senhora pode ir pra casa a senhora tá sadia a senhora não é cancerosa a senhora não tem doença maligna a senhora tá sadia pode ir passou 15 dias nós tá lá cadê o milagre talvez tenha alguém perguntando aqui cadê o milagre aonde está o milagre o milagre tá dentro de você o milagre tá dentro da sua casa o milagre tá dentro da sua igreja o milagre tá dentro da congregação o milagre tá na casa de Deus e nós tá no culto e de repente entra uma irmã e ela cumpre o medo eu disse pastor eu tô aqui eu vim testificar o que que aconteceu eu sou a mulher da festa eu fui curada de câncer na sua festa no domingo à noite aí a gente gritou e disse o milagre chegou o problema nosso é que nós olha pra Jesus e ele não tem aparência que nos faz atrativo porque porque ele é simples ele andava descalço ele andava de a pé ele tinha roupa simples ele comia com os pecadores ele dormia na casa dos pecadores ele ia em qualquer lugar cumprimentava as pessoas e aí nós fez Jesus pra nós não serve nós que é o rei nós que é o homem de veste preciosa nós que é alguém do sapato brilhante qual é o que você quer eu quero Deus Todo-Poderoso e as vezes o evangelho não atrai as vezes o evangelho entristece porque o evangelho é espada de dois cumpridos ela vai cortando e volta cortando ela vai edificando vida esse é o evangelho de Deus aleluia 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 as igrejas hoje estão vazias por causa do evangelho que não atrai os louvores não atrai a palavra não atrai pastorinhos não é isso você tem o evangelho não atrai eu quero o evangelho que faz coisas é pular é rolar no chão eu quero o evangelho que conta a minha vida eu te vi debaixo da figueira eu te vi lendo a bíblia debaixo da figueira eu quero o evangelho de revelação se você vier aqui e Deus não falar com você e profecer você sai triste quando sai triste da igreja ele não venda ele vem por dar de uma profecia ele vem por dar de uma profecia quem tem profecia aí ó profecia aqui quem tem uma profecia aí quem tem uma profecia na mão e levanta 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 aleluia não é a profecia de Deus aqui é a profecia de Deus aqui eu sou do tempo e você não sabia dele mas colocava a bíblia debaixo do braço e ia para a igreja e chegava no caminho alguém te criticava para você é desodorante? é desodorante? não é a palavra é a palavra do Deus é a palavra da vitória é a palavra do Deus Todo-Poderoso já viu o que é daquela história? na certa cidade chegou um mendigo e o mendigo começou a andar o mendigo começou a perambular pela cidade quem já distribuiu o folheto aí? alguém já distribuiu o folheto um dia? que coisa boa distribui o folheto já fez isso? ou está se levando o folheto? até hoje ainda? eu ia perguntar isso quem faz até hoje? mas não vou perguntar não você falou que faz? vai né? eu não vou perguntar não você vai deixar quieto viu você? eu vou deixar quieto não vou perguntar quem distribui o folheto até hoje? alguém saiu distribuindo o folheto aí deu o folheto do cidadão arrogante prepotente poderoso dono de uma loja que se achava o dono da situação alguém deu pra ele o folheto e ele olhou pro folheto o que que eu faço desse folheto? mas o mendigo ele vai o mendigo ele vai aí ele disse assim ó dando pra você aí o mendigo pegou o folheto ai que perfume aonde que eu encontro esse perfume? aonde vende esse perfume? aí ele falou pra ele assim lá no supermercado é verde aí ele foi no supermercado chegou lá e falou assim eu queria comprar esse perfume aí mostrou o folheto o homem olhou pro folheto e falou assim é lá no armazém lá dentro daqui até para armazém né lá no armazém vende aí ele foi pro armazém chegou lá e entregou pro rapaz do armazém disse se eu queria comprar esse perfume ele diz assim ó é lá no boteco lá vende o homem vende lá aí ele foi pra lá o homem foi perambulando aí ele chegou lá no boteco e falou pro rapaz do boteco eu queria comprar esse perfume ele falou assim é lá na sembléia de Deus vende vai lá na sembléia de Deus que lá vende e aí o mendigo desceu e quando o mendigo chegou a porta da igreja tava aberta aí o mendigo não perguntou quem vingia não quando ele entrou dentro da igreja ele disse ó que maravilha e aí ele ia respirar e dizer que maravilha eu encontrei o perfume hoje eu estou a perfumado com o bom cheiro de Cristo você tem isso na sua vida você pode adorar você pode exaltar você pode glorificar o nome de Jesus nós temos isso Deus está procurando e adora a todos homens e mulheres que não é vergonha mas que salta pra cima e diz ele me salvou ele me salvou Deus está procurando adoradores Deus está procurando pessoas fiéis que tem a distribuir que tem a repartir que dá pra alguém aquilo que receber as nossas festas não é pra ganhar alma não pastor Isaac as nossas festas é pra agradecer a Deus pelo local de culto que nos deu você tem um local de culto bonito maravilhoso faz festa agradeça a Deus enquanto você adora enquanto você agradece Deus salva enquanto você agradece enquanto você adora Deus cura enquanto você adora enquanto você agradece as maravilhas de Deus vem vem enquanto você não está percebendo você não está nem vendo há um milagre chegando pra sua vida para as nossas venda tem um milagre 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 abre a porta da tua casa pro milagre abre a porta do teu coração diga a casa é tua a casa é tua entra Jesus a casa é tua Aleluias Aleluia É muita luta, mas teu aglório a promessa É muita dificuldade, é muito abandono É muito desprezo, mas teu céus com a porta aberta Parece que perdeu tempo Parece que a luta foi não deu resultado Tenho a promessa Tenho milagres que eu vi Glória a Deus Talvez você para, pastor E faz uma pergunta pra você, para Pedro E eu também, para Pedro Parabéns 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 Sem fiel até a morte Eu vou te dar a coroa da vida Sem fiel até a morte Ah, chega o ponto de morrer Não tem problema não Eu vou te dar a coroa da justiça Paulo, Paulo agora está preso Paulo agora encarcerado O maior missionário de todo o tempo Agora praxe, tudo acabou Tudo acabou, tudo acabou Não tem mais recurso não Tudo acabou Tudo acabou E ele está ali esperando Aleluia De repente ele escutou um pisado forte Aí ele falou assim A minha sentença está próxima Está tudo pronto Eu estou escutando até o pisado do carrasco Já veio me buscar Vai me derrubar Eu estou escutando o pisado dele E ele veio pisando em mão Ele falou assim Quem tem uma família E essa família é possuidora da graça Quem tem uma família possuidora da graça E levanta a mão Quem tem uma família possuidora da graça Levanta a mão e adora Você tem uma promessa na sua vida E Deus não é covarde não Pode você não ver Mas alguma geração Vai ser levantada na tua casa E o milagre vai acontecer Aleluia De repente um alvoroço da cidade Um alvoroço da cidade Sabe o que é mais preocupante? Wesley O inimigo está dentro da casa da gente O traidor não vem de fora Quantas pessoas foram traídas dentro de casa? Tem um ator mais terrível que o ator da traição Eu nem vou te perguntar se você já foi traído a dia Eu não estou falando de marido e mulher Eu estou falando de traição A traição vem de quem você não espera A traição vem de quem está mais próximo de você A traição sempre vem de quem você mais estendeu a mão De quem mais você acreditou De quem mais você investiu Jesus andou de casa em casa Cidade em cidade De bairro em bairro Chegava e procurava atendo Dizia me segue Ia no outro escritor Dizia me segue E vai lá É no hospital E diz para a luta Me serve E vai levantando pessoa Vem Anda comigo Me serve E ele reuniu doze No primeiro jandar que ele fez Com os discípulos O Espírito Santo Toma o Senhor De ele Dizia-se Um de vocês vai me trair João o apóstolo do amor Olhou para ele Não tem condição Não O Senhor está delirando Não tem condição Não tem condição não Não tem condição Todo mundo preocupou Aí ele diz A igreja é abençoada Pela simplicidade Aqui dentro Não tem doutor Aqui dentro Não tem doutor Não é porque não formou Não formou Mas aqui dentro Ele é irmão Aqui dentro Você vai no hospital Ele te atende Doutor fulano Você chega aqui Ele pega na sua mão Vai para o Senhor E dão um abraço Aqui dentro Não tem doutor Aqui dentro Tem grandão Aí ele acabou De te dar a receita Acabou de fazer cirurgia Ele chega aqui na igreja Ele fazia Pai do Senhor Irmão Como que você está passando Amém Como que vai a saúde Mas não é o doutor É mas é lá fora Aqui dentro O irmão Pai do Senhor Irmão Como que você está passando Pai do Senhor Estou bem aí A saúde Mas não é o doutor É lá fora É o doutor Agora aqui dentro É o irmão Aqui dentro Não tem poderoso O único poderoso Aqui é Jesus O único poderoso Aqui é o Espírito Santo Aqui não tem marketing Todo mundo aqui Que tem o diploma grande Aqui não coloca o diploma De marca-mesa E adora junto Com todos Adora igual Aí Jesus O que eu der Olha que bacana O que eu der Um bocado de pão molhado É o que vai me trair E foi lá irmão Pegou o pão Colocou dentro do suco Levou lá e colocou Na boca de Judas Judas comeu o pão Ninguém viu nada Quem percebeu Aí ainda virou E falou Você tem que fazer Faz logo E Judas já levantou E ó O que foi fazer Vender Jesus Sabe o que os discípulos falaram Foi comprar algum preparativo Que voltou para a festa Essa é a grandeza da igreja É a simplicidade Sabe qual é o tempo mais bacana Da nossa vida É a inocência O papai coloca você para dormir A mamãe coloca você para dormir Não tem nem café para coar Amanhã cedo Aí você dorme tranquilo Esperando que o café Dá na mesa E vai dar na mesa Porque Deus vai levantar Alguém vai levar Se você tentar Crendo Vai acontecer Porque o papai do céu Vai abrir a porta E vai inquietar Alguém Alguém vai levar Alguém vai levar Fica entendendo isso E entrega os seus caminhos O Senhor confia nele E ele tudo fará Essa é a grandeza de Deus Na nossa vida E aí Judas sai Mas de repente A coisa fica mais intensa E todo mundo quer saber Aleluia Aí entra a cena Para João Aposto ao amor Dá licença aqui pastor Costado nos peitos de Jesus O amor que participa Da dor, da dor, do angústia, do desprezo Aí ele diz Você que está aí Encostado nos peitos de Jesus Pergunta para ele Quem? Meu Deus Meu Deus Você que está aí adorador Você que está encostado Inclinado Você que cantou Meu Deus Pergunta para ele Quem? Não tem lógica não Aí Jesus sai Sabe o que Jesus fez? Cantou o hinho Eu te amo Jesus Na dor da impressão Ele cantou o hinho O de bruxo Se revestiu Ele cantou o hinho Ele cantou o hinho Ele cantou o hinho Que pecador Garot Ele cantou o hinho A mensagem da cruz É o hinho O amor No ca氏 É o hinho Levarei Eu também Vem, minha cruz, demorou a coroa tua. Aí Jesus chega no Getsemane, escuro, sozinho, ele pega os três melhores amigos que eu tenho. Você já viu que amigos é poucos? Não tem gente que tem muita amiga, é pouca amiga. Ele tem um monte de conhecidos, entre os conhecidos tem dois, três amigos. Jesus tinha doze, três amigos. Aí você, vamos comigo? Vamos comigo também? Vamos comigo também? Vamos participar da dor, da angústia? Aí ele chega lá, você diz, seis, três, pode ficar aqui. Mas minha perturbação é mais, eu vou mais na frente, aí ela andou mais sozinha. Aí que dá a diferença, tem momento que você tem que andar sozinho, Aí ele falou assim, a minha alma está perturbada, terrivelmente angustiada, a ponto de morrer. Olha as palavras de Jesus, a minha alma está angustiada, eu estou quase morrendo. Pai, se possível, basta de mim esse cálcio, sem que eu beba. O Senhor pode tirar de mim, o que eu estava sentindo na cruz? Eu estava sentindo a dor da cruz, eu estava sentindo a angústia da cruz. O Senhor pode tirar de mim, o Senhor pode me livrar. Aí ele diz assim, mas não me livra não, faz a tua vontade. Aí a Bíblia diz assim, veio os anjos, serviu. Quando você entrega na mão de Deus, Deus manda alguém para te servir. Aí Jesus vai e entrega aos pecadores. Olha o que é que é legal aqui, Oswaldinho. Está todo mundo ali, pastor. A simplicidade era tão grande, que corria o risco dos carrascos prender um discípulo. Aí, pastor João. Judas, sobretudo, não preto qualquer um, espera eu beijar primeiro. A quem eu beijar? E você se perguntei a ele. Aí Judas chega e Jesus dá um beijo. Falou, rapi. Aí Jesus olha para aquilo, olha aqui, ternura. Eu não sei se você já enxergou os olhados de Deus para você. Jesus, aquele olhar de ternura, olha ali e fala assim, amigo. Tu com um beijo traíste o filho do homem. Jesus vai preço. Jesus agora começa a apanhar. Jesus agora começa a pagar um preço que não devia. E Jesus sai agora. É, chega lá na audiência diante de Pilatos. Chega um arrogante soltado e diz assim, o senhor é profeta. O senhor tem dor nos céus. O senhor tem dor de revelação. Aí, marra um pano. É, cobre uma veda nos olhos de Jesus. Dá um sopro no rosto de Jesus. Diz, então fala quem bateu no senhor. E Jesus continuou calado. Ei, querido. Tem momento na sua vida que a melhor resposta é o silêncio. Para de falar. Deixa o silêncio falar por você. E Jesus ficou calado. E ele levanta na lei. E ele sai. E é empurrado. Ele cai na avenida. Quando ele não aguenta mais, aparece Simão Sirimeu. A luta está grande. Está vindo Simão Sirimeu. Ele vai pegar a tua cruz. Ele vai te ajudar. Ele vai caminhar com você. Ele é cidadão dos céus. Ele está lá. Ele é o senhor, o rei da glória. Coloca de pé, por favor. Se você pode. Se você pode adorar esse rei. É o senhor dos céus. É esse homem que vem ao seu encontro. É ele que quer te dar vitória nesta noite. Para o cego de Gênero e Clólogo, Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Mas está assim Dá para você olhar um cego Gritando na meira da estrada É Antônio E cego gritando e você pergunta Você quer o que você quer O que você quer Jesus sempre dá oportunidade Jesus sempre te dá oportunidade Maria Helena, o que você quer Jesus não chega como o dono do pedaço Jesus não chega como o dono Não, não, não Ele chega com humildade e vir para você dizer O que você quer que eu te faça Ou seja, eu tenho todo o poder dos céus na terra Se você pedir eu te faço Se você pedir eu te dou no terra Eu sou, eu sou todo poderoso Eu sou o Deus da glória Se você pedir eu não Eu tenho a resposta de Deus Eu posso fazer O que você quer que eu te faça Eu quero ver Então veja Então veja É a resposta de Deus Mas para o outro cego Dentro da Do povoado Ele não falou pra ele ver Ele pegou a saliva Fez o barro Pegou o barro Passando os olhos Agora você vai pagar o preço Vai lá e lava Vai pagar o preço Vai lá e lava Tem gente irmão Que é mais cruel Tem que ir lá lavar Tem que caçar a fonte Se você quer um milagre Caça a fonte Ela está aqui nessa noite É só você ir na fonte Se você quiser a fonte Está aí Está jorrando A fonte está aberta A fonte de Deus Está aqui É só você ir na Deus Que tem que pagar mais Para o povo descer É mais cruel É mais terrível É mais ignorante Agora passa o barro E diz Vai lá Vai lá Vai lá Para o outro ele diz assim Vê Levanta a tua mão Conheita Deus Seu Deus Eterno Pai Em nome de Jesus Tu és Deus Dos céus Te louvo Deus Pela oportunidade Pela grandeza De sua fé Pela alegria Que o Senhor nos dá Pela razão Pai Em nome de Jesus Eu quero te louvar Por esta festa Por este culto Senhor Por este pastor Por este homem Que o Senhor coloca No nosso caminho Deus Para nos abençoar Deus E o Senhor vai retribuir Agora em nome de Jesus Esta congregação Os colegas pastores Oh Pai Cada um que vier aqui Os adoradores dos céus Oh Pai Que o Senhor deu O dom de adorar Senhor Em nome de Jesus Receba o nosso culto Receba a nossa adoração Em nome de Jesus Deus abençoe Então me assento E amém Jesus Sete e oito De setembro Estamos aguardando vocês Quem participou Da festa do Pomo Novo Sabe Uma estrutura Uma coisona grande Agora esse ano Não tem não Você chega mais cedo Você sentar Se não é um carro E você ficar em pé Tem não Pastor Breno Vai mais cedo Estou te aguardando Não tem aquele pregadorzão Não pastor Bode Não tem gravar Não É igual nós mesmo É da gravadinha É né Os cantores É de gravadinha Viu Vai cantar lá Todo mundo É Alciona Tassim João Pedro Pessoal aí É Os Gideões É Madalena e Mônica É Fabrício É Esse pessoal aí Vai estar adorando E não vai estar dando glória a Deus Então Deus abençoe vocês Meu pastor Muito obrigado Que Deus te abençoe Amém Amém